Oi amiguinhos, eu sou a Manuela, essa é a minha irmã Mirela Essa é a minha irmã Mirela E hoje a gente vai se divertir! Eu vou no canal da Manu e da Mirela Vamos! Sobe você primeiro Vai! Agora minha vez! Agora minha vez Agora vamos com a boneca? Aqui Vem Mirela Vai! Bota a boneca aqui Sobe lá no escorrega Vai! Vai Põe 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 Põee Vai! Pum! Desce! Aí chove-a Aqui Vamos descer juntas? Vem, sobe! Sobe, vem! Sobe! Vem! Animação! Vem, senta aqui Então, amiguinhos Esse foi o vídeo Deixe muito like Se inscreva no canal Para ver os próximos vídeos Tchau! Tchau! Tchau!